É uma recapitulada aí do que a gente escutou hoje, que esse é um dos vídeos que começa a ter muito mais informação do que eu cagaria num vídeo. Ou então eu passo meio rápido demais, assim, numa quantidade meio grande de informação, certo? Então, assim, o primeiro ponto que se conversou na sessão de hoje é sobre a ideia do desapego, certo? Muitas vezes o desapego é visto como um atributo negativo, como algo que vai deixar você desinteressado pela vida. Sem fazer as coisas, porque assim, você a princípio passa a ter uma postura próxima de uma postura niilista. Nada mais fundamentalmente importa, qualquer coisa assim. E a ideia do yoga, assim, nesse Patanjali Yoga Sutras, é que o estado de desapego é justamente aquilo que te permite estar completamente presente no momento que você está vivenciando. Se nada que vai estar no futuro é determinante para a sua paz mental e nada que teve no passado é determinante para a sua paz mental, é necessariamente porque você não tem nenhum apego fundamental a nenhuma das coisas que estão fora do que está no momento presente. Se você está aqui e você eventualmente tem um apego de uma ideia de que a sessão deveria estar com um nível de volume externo baixo, porque no passado teve assim, você vai estar aqui agora com uma parte da sua mente no passado. Agora, se você está aqui simplesmente aceitando de que lá fora está com um som e que você está aqui dentro de alguma maneira vivenciando o que está aqui nesse momento, como sendo o que está vivenciando aqui e acabou, sem maiores considerações do que devia ser ou do como seria melhor se tivesse assim, não sei o que e tal, você está com um estado de desapego das suas expectativas do futuro e das suas memórias do passado e que te permite estar mais centrado aqui nesse momento. Ok? E na perspectiva do Shankaracharya, que é um dos mentores dessa tradição que a gente está estudando, tem esse aposto de que tudo, tudo, tudo de bom na vida que você pode a ter, assim, alcançar, passa pelo desapego. Porque o desapego é justamente a solução para você estar presente no momento atual de uma forma plena. E você estar presente no momento atual de uma forma plena é aquilo que permite você vivenciar a vida de uma maneira completa. Certo? Observa que muitas vezes a nossa mente fica querendo alguma coisa no futuro como solução do nosso presente, quando ela chega nesse futuro, ela já rapidamente está querendo uma outra coisa no futuro que antes era diferente do que ela estava querendo. Eventualmente, você queria estar trabalhando num lugar tal, você queria estar vivenciando um relacionamento tal, você queria estar não sei o que tal. E quando você chega lá, rapidinho a tua mente já passa a querer outra coisa. Então, a ideia do Shankaracharya é que, assim, no momento em que você dá trela a esse tipo de comportamento, você sempre fica escravo da sua querezice. No momento em que você desapega da ideia que existe algo diferente do presente que é fundamental para você estar super bem, você consegue vivenciar o presente de uma maneira super bem. Ok? Então, nesse sentido, o desapego é a raiz de todos os estudos, a possibilidade de manter um estado mental centrado. E aí, durante o vídeo, contar do exemplo do Diógenes, que é um filósofo grego, conhecido como a escola cínica. E o cinismo, depois adquiriu essa conotação assim, ah, essa pessoa é muito cínica, ela fala as coisas sem demonstrar que ela está falando isso de uma maneira sincera, né? Mas essa escola cínica, ela está muito relacionada à ideia do desapego na melhor das interpretações, que é você, no máximo que pode fazer, é, de repente, tirar a minha vida. Mas se eu não tenho apego à minha vida, mesmo você tirar da minha vida, não me aflige, certo? Então, o cinismo, muitas vezes, é visto como uma filosofia canina, e que você funciona como um cachorro, qualquer coisa que ia acontecer, está bem. Mas a ideia não é que, assim, você vai torcer para que qualquer coisa que esteja acontecendo, você esteja inerte em relação a isso, certo? Ou, normalmente, a crítica a essa postura do desapego é que, assim, bom, então por que você vai fazer qualquer coisa na tua vida? Se qualquer coisa na tua vida está bom, você não precisa fazer nada. Se você estiver morando debaixo de um viaduto, chovendo em cima de você, a galera botando fogo em cima de você, você não tem apego a nada, então aquilo dele não vai ser bom. Você vai acabar passando por um processo de não progredir espiritualmente, ou materialmente, qualquer coisa assim, certo? Só que o que essa postura de desapego está fundamentando é o estado de tranquilidade diante da turbulência, e não um estado de letargia, ok? Então, esse é um aspecto que dá bastante exemplo sobre a relação do encontro do Alexandre com o Diógenes. Tem várias historietas nesse sentido. Mas também a possibilidade de você entender que, se você conquistar o mundo inteiro, se você for um Alexandre da vida, e mesmo assim, não conseguir vivenciar um estado de tranquilidade mental, qual é o propósito disso? Se você tem toda a riqueza do mundo, por exemplo, aquela história do rei de Medas, e não consegue encostar em nada, porque tudo vira ouro e tal, e você não consegue desfrutar de nada, qual é o propósito da riqueza do mundo, se você não tem o estado de tranquilidade mental, certo? Então, esse é o primeiro aspecto. A tranquilidade mental, ela se fundamenta num estado de desapego, numa perspectiva de centramento, ok? E como é que você faz pra você vivenciar esse estado mental de sentamento e bem-estar, no sentido de que você pode estar com o teu carro com o pneu furado, no meio de uma estrada, chovendo, com frio, não sei o que e tal, sem o estepe, e você tá ali todo ferrado, mas você tem a tranquilidade de falar, tá, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ficar dentro do carro? Tem que parar que chova e depois ir? Ou eu preciso ver um jeito de ligar pra alguém? É uma postura de você estar conseguindo lidar com as situações ao redor, sejam elas saudáveis ou difíceis, digamos assim, organicamente falando, que você fala assim, ah, hoje eu fiquei no engarrafamento uma hora e meia pra uma coisa que era pra levar 15 minutos. Mas, cara, a cidade dava um nó pra tudo quanto é canto. O que vai adiantar você ficar reclamando que é um absurdo, que não sei o que, que todo mundo saiu... Pega alguma coisa boa pra escutar e fica ali, aproveitando aquela uma hora e meia de cinema que você ganhou de graça. É melhor estar assim do que revoltado, porque não devia estar assim ou qualquer coisa nesse sentido, ok? Então, esse é um aspecto muito prático. Você, de alguma maneira, conseguir observar que o principal aspecto das suas aflições são porque demandas internas que você cria ou que você criou, certo? E a melhor forma de lidar com essas aflições é observando que você criou essas demandas internas. E a sua principal capacidade de ação é em relação a abrir mão dessas pretensões que o universo não está cooperando junto contigo, ok? Então, esse é o aspecto do desapego que vai te trazer a vivência do que, na cultura védica, é reverenciado como samadhi. Samadhi é todo aquele estado mental de equinanimidade. Tem uma coisa puxando pra lá, você vai pra lá sem esforço. Tem uma coisa puxando pra cá, você vai pra lá sem esforço. E aí, no meio do caminho, diante desses estados de jogar a vida de acordo com a música, você consegue atuar de uma maneira mais eficiente. E não de uma maneira se debatendo, ok? O samadhi, então, é esse equilíbrio? O samadhi é um estado da mente equinânime. Ou seja, pode acontecer o que for, pode explodir uma bomba ali. Que você, de alguma maneira, vai ter o centramento suficiente pra, diante daquilo que aconteceu, fazer a melhor coisa possível. Sempre nesse sentido, assim. Você tá centrado e, diante das coisas que acontecem, você age a partir do centramento, ok? Como é que é que se cultiva esse estado de samadhi? Esse estado de samadhi se cultiva principalmente através de um contato com o sentimento divino dentro de si, ok? É um estado de funcionamento da mente sempre falcado numa vivência interna do divino. Consciência, ser, Deus, tanto faz a palavra, Buda. É um sentimento de expansão, plenitude, tranquilidade, agradabilidade, que tá sempre disponível a uma prática interna. Como a gente viu na sessão anterior do Abiaça, de trazer sempre a sua mente de volta pra esse princípio de vivência do sagrado interior, não o sagrado exotero, ok? E a gente falava muito do, na sessão anterior, esse Abiaça, né, dessa prática, que era consistente, coerente, com reverência, sem ficar vacilando a torto e a direito, e também do desapego. E na sessão de hoje a gente escutou mais sobre esse aspecto do desapego que leva a uma mente equinânime, ou seja, o que é que te tira da sua mente equinânime é quando você tá vivenciando as coisas de uma forma onde você queria alguma coisa que a princípio não foi aquilo que aconteceu, ou pra um lado ou pro outro. Então, em vez de você ficar brigando com o universo pra quem não seja, de determinada forma, você começa a abrir mão de que as coisas que você, a princípio, tá querendo e que não rolam, tenham que ser. Abrir mão, abrir mão das suas, assim, implicações dos resultados, ok? Quando você vivencia a tua vida, assim, tendo a capacidade de estar centrado, estar em contato consigo e agindo no mundo de uma maneira bem, de mão aberta, tudo que vem você aceita, tudo que vai você aceita, e no meio do caminho você age centrado. É, então, quais são os lugares onde você vivencia esse estado de interesse da mente? Vamos chamar Samadhi de estado de interesse da mente, ok? São vários. Samadhi não é uma coisa, assim, monolítica, ok? A única coisa que é importante, que isso é característico de todos os estados de Samadhi, é que existe um estado de plenitude, existe um estado de interesse, existe um estado de tranquilidade, existe um estado de ausência de qualquer tipo de dúvida, ok? Naquele momento você tá, pum, uma coisa só, monobloco, ok? Certo? Então, onde é que aparecem esses monoblocos? O primeiro que ele fala é quando você tá num lugar onde não existe nada ao redor que te encosta, ok? Você tá no meio, tipo, de uma escola, num carnaval, não sei o que, e você entra num estado de, é, absoluto, que todo o resto some. Você some e você, quando volta, você achacoalha a cabeça assim e fala, nossa, o que aconteceu? Tava passando uma sirene aqui do lado e eu nem escutei, ok? Então, esse primeiro estado, toda a sensação de experiências sensoriais desaparece, você desaparece, mesmo que você esteja num lugar agitado, ok? Eventualmente, assim, como se tá lá no jogo no Maracanã, faz o gol, e aquilo, de alguma maneira, inebria tanto o teu sistema, tão plenamente, que você até para de escutar o resto, sabe? Aquilo dali você dá uma viajada total, ok? Então, esse é um estado de Samadhi. Um outro estado de Samadhi é quando você tá, é, percebendo as coisas passando por você e você não se identifica com elas. Você, eventualmente, tá lá vendo um monte de coisa acontecendo ao teu redor e você sente que tudo aquilo passa sem gerar algum tipo de aflição mental, tá? Então, por exemplo, você tá, eu tenho uma pessoa trabalhando num lugar onde tem um monte de ferido depois de um atendimento, depois de uma tragédia, e aí você passou, sei lá, 20 horas trabalhando de uma maneira tão absurda naquilo que você nem viu o tempo passar, você nem viu aquelas coisas exatamente acontecerem num registro, assim, de que aquilo te impactou, você simplesmente tava pleno ali, tum, tum, fazendo aquelas coisas sem sentir de uma maneira super completa e super perfeita, ok? Mas você observa as coisas passando, só que você não é encostado por elas, ok? Elas simplesmente tão atravessando aquele meio ali, ok? Esse é um segundo estado de Samadhi. Um terceiro estado de Samadhi é quando você tá num lugar fazendo alguma coisa que você gosta muito, aprecia muito, e de repente, tipo, você tá lá num show, tá com todo mundo que você gosta, a música tá tocando do jeito que você gosta, não sei o quê, e de repente, tipo, puff, você simplesmente sente um banho de bem-estar, e nesse momento você já não pensa mais, assim. É um momento mágico, um momento maravilhoso, um momento inesquecível, né? Na nossa cultura isso se chama de momentos inesquecíveis, ok? Esse é um terceiro tipo de Samadhi, onde você tá imerso naquele meio, você vê aquele meio acontecendo, mas ele é extasiático, ok? O quinto é quando você tá num estado de meditação profunda, e você tem a sensação de que só existe um único princípio. Só existe a consciência, só existe o divino, só existe o amor, só existe a paz, só existe algum princípio, e esse princípio é tudo, ok? Normalmente isso acontece em algum estado profundo de meditação. Todos esses tipos de Samadhi que foram citados até aqui, eles são estados onde você tá acordado, ok? Em algum grau você não tá dormindo, por exemplo, tá? E como é que você faz pra vivenciar eles na prática? Bom, aí vão aparecer vários caminhos. A única coisa que é importante é que você, nesse estado de consciência, você tá ali sentado no banco, observando as coisas acontecendo, mas você não tá se debatendo pra que as coisas aconteçam, ok? Você tá num estado de contemplação, mas não num estado de condução, ok? Então, nesse sentido, você tá ali sentado meditando, mas você não tá dirigindo o seu processo de uma maneira deliberada. Você tá deixando que o processo aconteça, e a tua prática é permitir estar consciente do processo em acontecimento, ok? Essas frases começam a ficar um pouco mais complexas. Você começa a permitir que os processos passem, e o seu foco é ficar observando eles. Isso te leva a esse estado de samadhi. E o que que... Como é que são descritos esse monte de estado de samadhi? Só posso dizer um acréscimo? Além de desapaixonamento, uma palavra boa é desilusão. Que é uma palavra que ele... Acho que se parece muito com a ideia do desapaixonamento, que é você sai da ilusão, né? E tipo, tem uma tendência de ver desilusão como uma coisa ruim. Mas se você for ver no sentido, é que você sai de uma ilusão, e então é... Quando ele falou em desapaixonamento, eu fiquei lembrando desse outro sentido da desilusão como algo semelhante, assim, que ele está falando. Acho que tem a ver, né? É, o despacho ainda está principalmente relacionado, assim, as coisas estão passando, mas elas não estão te impactando, porque você não está se identificando com elas, ok? Se a gente vai traduzir isso como desilusão, como desapaixonamento, como desapego, qualquer coisa assim, a própria ideia de despacho é uma ideia já com uma tradução forçada. O conceito fundamental é sentamento. As coisas vêm, passam em você, mas elas não te perturbam. Elas só te, em algum grau, atravessam, geram alguma agitação, sem que aquilo dali seja você que está tendo agitado, ok? Quando acontece um problema e você fala assim, não, mas eu fiquei não sei o quê, aí pronto, você já não está mais no estado de despacho. Você já se identificou com aquilo. Quando você está no estado de centramento, você fala assim, aquele treco aconteceu, eu senti que me atravessou de uma forma assim, assado, mas foi isso. Depois passou, ok? Bom, então, um aspecto importante é que você está no estado de relaxamento nessa prática de samadhi. Não é uma coisa que você está tipo, agora eu vou entrar em samadhi, agora eu vou entrar em samadhi, agora eu vou entrar em samadhi. A outra coisa é que você está fazendo isso de uma maneira consciente, relaxada e acordada, ok? Você não está praticando samadhi quando você está dormindo. Você está tendo um tipo de descanso, mas esse é um outro tipo de descanso. A ideia do samadhi é que você está descansando muito a sua mente porque você não fez isso por uma exaustão. É que nem assim, quando você entrega o trabalho no último momento, não sei o que e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, isso para o yoga é o descanso do sono, no geral. Quando você vai dormir, porque a tua mente ficou estourada, não aguentava mais nada. Mas o estado meditativo é o estado onde você faz o trabalho no tempo certo, você entrega no momento certo, com a qualidade certa, sem nenhum estresse. Por isso, em um determinado sentido, o estado meditativo garante mais descanso da nossa mente do que o sono. O sono, muitas vezes, garante um descanso fisiológico que a meditação não é capaz tanto de resolver porque a nossa fisiologia precisa de tempo para se regenerar. Se você fez não sei quanto de atividade física, você precisa dormir para o seu corpo se regenerar. Mas se você fez muita atividade mental, intelectual, muitos impulsos, muitos impulsos, muitos impulsos, muitas vezes, se você dormir, nem sempre aquilo vai te descansar. É que você tem que sonhar, você acorda mais cansado. Então, assim, o sono não necessariamente é um processo adequado para descansar a sua mente. A meditação sempre é. Esse estado de observação consciente sem esforço. O único esforço é você ir para a prática. Mas quando você está ali, aquela prática não é uma prática que você está cumprindo metas. Ok? Então, esse estado de você se colocar para meditar permite que vários processos que estão no teu estado subconsciente e inconsciente subam à superfície e que você tenha a capacidade de desafogar estresses latentes. Então, aparecem muitas imagens, às vezes, eventualmente, até de coisas que não têm tanto sentido nessa vida, não sei o que e tal. E, para o yoga, o objetivo disso não é você ficar tendo, assim, revelações ah, porque Deus virou e falou comigo que eu tinha que fazer isso. Não, esse é só um processo de estresse que estava latente, que precisava sair. Sem que isso seja uma coisa muito especial. Todas essas coisas, assim, tipo, tirou mais um lixo de dentro do processo de consciência. E foi. Tomou. Passou o carro, levou, não precisa ficar fazendo mais muita filula sobre isso. Ah, não, mas por que? Aquilo dali tinha um sinal, tinha um sentido, não sei o que. Não tem nada, cara. Era só estresse. Era uma impressão que não estava digerida e que agora passou pelo teu processo de consciência e deixou ela ir embora. Foi. abriu a gaiola. Tá? Então, esse é um tipo de estresse que a gente libera com o estado de samadhi e a gente também consegue ao longo do tempo perceber que essa prática de meditação não alivia só o seu estado mental. Alivia o estado mental das pessoas próximas em diferentes camadas de consciência para o universo do yoga a consciência de estrutura de maneiras cada vez mais densas até esse mundo que a gente vive em si. e quando você está meditando isso também está atuando em aspectos mais profundos ou mais sutis da organização da consciência da organização da matéria que fazem com que muitas vezes alguns processos de incômodo profundo que você não sabe nem que bem porque aquilo dali existe vão se dissolvendo de uma maneira suave e também consistente ok? porque assim você pode de alguma maneira ter uma prática onde você vai ter pouco contato com o teu corpo você vai ter mestres espirituais que vão estar de alguma maneira te auxiliando ou então você vai ser uma pessoa que fica meditando no Himalaia durante sei lá anos décadas ou qualquer coisa assim sem que aquilo dali de alguma maneira esse corpo seja fundamental mas você também pode ser uma pessoa que vivencia muito esse estado de Samadhi quando você está em contato com a natureza que aí a gente está chegando na pergunta que você colocou assim onde é que estão esses estados de Samadhi? quando você está vendo o pôr do sol irado ou quando você está vendo assim os peixinhos nadando ou quando você está de repente olhando o céu e vendo os pássaros tudo aquilo leva a um estado de suavização do processo mental onde a tua mente faz assim você por alguns segundos tipo não é ninguém só o processo é e depois você volta e fala nossa é o maior barato aqui na história ok? então uma das maneiras de cultivar esse estado de Samadhi é entrando em contato com natureza primitiva uma montanha um rio um mar tudo muito natural tudo muito sem controle no sentido humano da coisa ok? então esse é o tipo de Samadhi prakriti laia esse parakritsi é a primeira natureza entrar com contuto com um mundo natural tá? e aí de repente somente volta e você fala assim opa aconteceu aqui peguei uma onda e tal mas no caso do do outro tipo de Samadhi é o videira o principal aspecto é que esse tipo de prática de você sentir assim que você não é ninguém que você sumiu que tipo tudo era uma coisa só e cara não existe nenhuma separação porque quando você tá olhando a a ideia da montanha ou qualquer coisa assim você meio que funde ali ok? mas ainda tem um você se fundindo tem um outro tipo de processo que é de evaporação total você tá aqui de repente a ideia de que você existe desapareceu assim não faz o menor sentido não existe mais nada nada e essa ideia pra o Patanjali não é uma coisa que você deve ficar forçando a acontecer é uma coisa que se acontecer aconteceu tá? porque existem várias formas de você cultivar esse estado de Samadhi o primeiro é o estado que é traduzido como Shrada que Shrada é traduzido como fé é que é um conceito de que assim você tá plenamente convicto de que aquilo tudo é fundamental e perfeito ok? você pode estar com uma fé de que esse trabalho que você tá vai melhorar a tua vida ou que esse time que você tá torcendo vai ser campeão ou que aquele cavalo vai chegar em primeiro lugar não importa ou que o divino tá cuidando de você a ideia é que a sua mente está absolutamente protegida de qualquer dúvida não tem espaço a ideia de dúvida não faz sentido ok? então esse é um estado um estado onde se perde muito pouca energia com o processo de questionamentos internos você pode questionar coisas mas assim sua fé tá sólida as a rock no sentido de que ele tá ali sem vacilar ok? você caminha no meio de tigres confiantes e que nada vai te acontecer e você vai com esse estado mental ok? você vai no meio de uma guerra conversar com os terroristas convicto de que tudo vai ficar bem ok? essa convicção absoluta é o estrado o outro que aparece aqui é o víria que é um estado de bravura ok? esse estado de bravura pode ser assim do tipo eu vou entrar na sala de aula agora e todos os alunos que tão lá querendo me sacanear todos eles vão entender que eu só tô aqui pra que eles aprendam alguma coisa de bom pra vida delas esse estado de bravura é um estado de que assim o cara pode entrar jogando chiclete não sei o que explodindo bomba não sei o que lá e aquilo dali nada 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 é capaz de te mexer um milímetro tá então esse é um estado onde a sua mente está com um grau de coragem tão absoluto que pode cortar uma perna tua que aquilo dali não não encostou em você ok? e isso também serve no estado do patriotismo quando as pessoas estão indo pra guerra morrer não sei o que e tal elas sentem que elas estão fazendo isso por uma causa maior não é uma questão personalizada você tá ali por uma causa ok? isso desperta esse estado de samadhi também em você entendeu? agora? sim era que eu fiz umas outras gerações na hora que eu tava falando coisas que não eram isso que eu tinha falado enfim essa coisa da guerra com relação às drogas também que dão para os caras na guerra e tipo dá uma sensação de êxtase também de alguma forma é mas a ideia desse tipo de samadhi é que é gerada internamente e ainda tem uma potência independente de influxo externo ele é autogerado ok? esse é um tipo assim você tá indo sei lá ajudar a galera de um terremoto que teve num lugar tal que tá com risco outro terremoto você tá assim mais do que com fé que vai tá tudo bem você vai porque você sente que é por uma causa maior ok? mas aí pode ser destrutivo isso não importa nessa perspectiva não importa porque tua mente tá em paz é melhor você nessa perspectiva morrer com a tua mente em paz do que ficar vivo com a sua mente transtornada ele não tá defendendo que essa é uma coisa que você tem que buscar certo? ele não só tá dizendo que isso acontece esse tipo de samadhi também acontece nessas situações que é assim we are about to die salute naquela frase dos gladiadores lá que assim nada mais me importa eu tô aqui e eu tô bem aqui se eu morrer aqui não faz diferença ok? isso é muito comum na cultura dos samurais também tipo tá indo pra guerra se morrer vai morrer zen no sentido assim de que tá ali sem nenhum questionamento de que aquilo é errado ou que não devia estar ali ou qualquer coisa assim tá com a mente em paz ok? isso é um estado de samadhi também não é que isso seja certo ou que tenha que ser buscado entendeu? mas isso acontece esse estado viria esse estado de bravura sem receio de nada ok? e nesse estado o seu corpo ainda fica muito muito potente todas as suas células estão caminhando organizadas como um exército pra uma batalha só não existe nenhum tipo de processo fisiológico saindo errado ali tá? outra maneira de vivenciar esse estado de samadhi é com o smriti o smriti é quando você já vivenciou alguma sensação de conexão plena com o divino e o simples fato de revisitar aquilo seja como a gente já viu tá num show lá maravilhoso ou tá num lugar incrível ou tá numa situação inesquecível e tal simples fato de você fechar os olhos e se recolocar naquela situação isso já ativa em algum grau o samadhi no teu sistema também ok? então esse é um caminho de é trazer de volta essa sensação de equinanimidade na mente pra gente é porque o o principal objetivo do yoga nesse sentido é fazer com que você é a cada momento esteja cultivando um estado mental mais harmonioso tá? e aí esse estado mental mais harmonioso leva ao estado de yoga que é o estado de integração completa ele é um resultado desse processo de cultivo de harmonia interna ok? então quando a gente pratica consistentemente esses processos meditativos é a nossa mente começa a vivenciar percepções mais sutis do funcionamento cósmico a gente começa a aprender os segredos do universo em certo grau ninguém te ensina mas você aprende um monte de coisa que não é exatamente você que estudou ou qualquer coisa assim aquilo se revela no teu sistema você testa você vê que o negócio super funciona ainda que a princípio eu não fosse uma ideia meia louca de onde veio sei lá o negócio apareceu rolou um download não tive não fui eu que apertei o download deliberadamente mas na hora que eu fui lá e apertei duplo clique para ver se o negócio funcionava o cara fez um arraso funcionou que é uma maravilha ok? então todos esses processos vão com que a gente vá utilizando o nosso campo de percepção mas para isso a gente precisa ter uma postura onde fundamentalmente para esses digamos assim esses special effects acontecerem pode acontecer o que for chuva, sol vento casamento de viúva o que você faz como prioridade na vida são suas práticas espirituais você entende que quando você coloca o seu centro no seu centramento essa é uma frase boa quando você coloca o seu centro no seu centramento tudo depois se encaixa então se você cultiva um estado mental mais harmonioso através de um contato espiritual interno no fundo no fundo depois tudo meio que vai se resolvendo porque você está fazendo as coisas direito você não está fazendo as coisas de uma maneira descompensada ok? então em vez de ficar dizendo assim quando eu tiver resolvido meu trabalho quando eu tiver resolvido minha família quando eu tiver resolvido meu dinheiro quando eu tiver resolvido meu periquito aí então eu vou poder fazer minhas práticas espirituais o que o Patanjani diz é na verdade isso só funciona quando você inverte quando você coloca suas práticas espirituais como princípio e você vê que todas as outras coisas vão se encaixando de uma maneira mais fácil do que no processo ao contrário ok? então nesse sentido o principal atributo para uma vida dinâmica e também prestativa para você e para as outras pessoas é cultivar suas práticas espirituais por prioridade então é práticas espirituais por princípio mente harmoniosa como meio e desfrute como finalidade então esse é o lema positivista do yoga primeiro cuida das suas práticas espirituais isso vai desembocar numa mente mais harmoniosa isso vai fazer com que a sua vida seja melhor então esse é o principal comprometimento da prática do yoga seguir o absoluto princípio de que na vida você cuida prioritariamente da sua do seu aprofundamento espiritual da sua evolução espiritual do seu autoconhecimento ok? e aí depois vai ser falado com mais calma sobre os diferentes tipos de relação que tem a ver com a prática espiritual não basta só você fazer a prática espiritual você precisa fazer ela por inteiro se você faz ali só por uma questão de que você acha que tem que estar fazendo porque alguém te mandou fazer isso não gera o resultado necessário porque é assim no final das contas sempre que você tem a sua mente voltada ao processo de consciência cósmico você entende que no final das contas tudo que acontece é a melhor forma que acontece é a melhor forma que poderia acontecer e você vê na prática que isso é para o seu desenvolvimento pessoal e não só como um princípio filosófico entende? essa parte de Ishora Pranidana é a vivência de que assim você está num ônibus e aconteceu uma coisa horrorosa lá dentro e você sente que o dali é muito ruim você vivencia dentro de você a sensação é a seguinte nossa impressionante como o universo é divino impressionante como ele está me facilitando de uma maneira tão tão forte tão assim sem que eu possa ficar me escondendo mais a possibilidade de me evoluir espiritualmente entende o que que é essa aplicação dessa vivência a gente tem na nossa cultura muito esse conceito do Kandil de que assim ah tudo que acontece no universo é para o bem mas isso é uma ideia que você tem que justificar ok ah por que aconteceu isso ah por conta disso 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 esse ischorapranindan é uma vivência em um certo sentido pré mentalizada você sente isso antes de você pensar sobre o assunto ok e isso é uma das coisas que mais garante a harmonia do nosso estado mental o universo é eterno bem querente ele sempre está cuidando de você isso é a única certeza que você pode ter na vida isso é uma boa síntese assim com isso essa vivência cara explode o que for do teu lado inunda venta e tal que você está centrada ali universo ele é um cara que está cuidando de mim e é um cara legal ok então com isso a gente fecha essa revisão desse capítulo mega ultra express 50 coisas nesse capítulo tem pelo menos uns 3 deveria ter pelo menos uns 3 vídeos aqui pra isso realmente poderia ser uma ideia com início, meio e fim aqui a gente teve assim uma ideia em início, meio e fim seguido de uma outra ideia em início, meio e fim seguido de uma outra ideia em início, meio e fim tudo isso numa sessão só cara dificilmente ele dá pra pegar isso tudo de uma vez só mas aponta alguns aspectos ok show show nossa meu Deus deseja uma atenção mais personalizada entre em contato e saiba como namastê